Esse papo que a gente teve com o Ivan e agora continuando aqui com o Raça Negra, não sobre ovos, nem omelete, mas teve alguém que já invadiu o palco falando eu te amo pra quem? Te amo, te amo, como é que foi? Clube dos Sargentos? É, no Clube dos Sargentos, nós tínhamos um segurança... Um cascadura lá no Rio de Janeiro. Tinha um segurança, um Silva, e um cara, um travesti, subiu no palco, que pra subir ali, mulher, não subiria naquele palco nem não, é muito alto ali. Subiu e eu tava com torcicolo, a tarde eu tava no aterro do Flamengo, eu fico ali no hotel, ali no aterro do Flamengo, que é tranquilo ali. E ele foi uma mulher pra fazer uma massagem no meu pescoço, ficou pior ainda. Aí eu, pescoço duro, esse travesti subiu e me agarrou. Mas de costa, pra quem tava vendo, parecia uma mulher. E ele me puxando, e aquela barba dele, aqui encostada, e ele dizia pra mim assim, eu te amo, eu te amo, grosso, aquela barba de grosso. E eu tentando tirar, tirar, olhar pro segurança, pro Silva, ele, deixa ela, deixa ela, deixa ela. E eu, 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 eu vou ele me puxando o pescoço. O culpado dessa história foi ele. O que? O culpado dessa história foi ele. Por quê? Porque ele chegou e falou, pô, quando sobe mulher bonita, vocês tiram, vocês não deixam as mulheres subir. Mas quando sobe homem, vocês deixam abraçar. Quando subiu a mulher bonita, deixa, a gente precisa fazer um, vão ir ali com a galera. É, que a gente tem mania de deixar só homem subir, né? E aí subiu a mulher. Subiu uma, uma... É, subiu ele, ó. Eu te amo, eu te amo. Uma, 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 uma senhora igual a do Ivana. Aquela senhora. Tá vendo? Experiência. Eu queria ouvir mais uma palhinha. Vocês escolhem. O que que é? Tem uma, tem o... Tem o marcado aqui, eu sei que eu tenho já ensaiado. Tem o... Te quero comigo. Podemos? Te quero comigo. Então vamos lá. Não dá pra entender por que eu fiquei sozinho agora. Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora. É tão difícil ficar sem você. Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer. Pra ser feliz, preciso ter você. Te quero comigo. Volta e me ateste com o seu calor. Me enlouquece com o seu amor. Te quero comigo. Graça Negra! Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Mais 20... Quantos anos já? 27. Mais 27 anos de sucesso. Parabéns. Eles voltam no quinto bloco. Pra mais um número. E contatos aqui em São Paulo mesmo. 2532-9222. Não é isso? 2532? 2532-9222. 9222 em São Paulo. Não. 9202? Ou 022? 2532-9222. Ah, é 922. É o Derico que me atrapalha de rodilhar. Do 0, do DDD. Mas é isso aí. Parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.